Olá empreendedoras, empreendedores rurais, aqui é o zootecnista Carlos Zab da Fazenda Guirra, Fazenda dos Cogumelos, e hoje eu trago o cogumelo medicinal Agaricus blasei, cogumelo brasileiro, um produto de sucesso internacional. Quer produzir esse cogumelo neste padrão? Eu compro a produção a 350 reais o quilo, para isso basta se cadastrar participando do nosso treinamento de pré-qualificação para a produção e fornecimento do Agaricus blasei. É um cultivo extremamente simples, de baixo investimento, não necessita de climatização e nem da pasteurização da terra de cobertura, podendo ser produzido até mesmo a céu aberto. Aproveite essa oportunidade, cadastre-se já como produtor fornecedor. Um abraço a todos, obrigado!